Hello, princes! Sejam bem-vindos ao meu canal de novo por aqui. E hoje eu vou trazer pra vocês um Se Arrume Comigo para um desse bem fofinha, porque eu vou bem fofinha, não vou nada sexo, nada nada, eu vou bem fofinha mesmo. Vocês vão ver isso no look. Então, bora lá, se você quiser conferir, é só assistir no vídeo e vem comigo! Vamos lá, vai estar, né? Vou cortar o produto solar, porque ainda é de dia, você cair e já vai estar de noite. Mas vou cortar o produto solar, porque eu tô me arrumando de diálogo, né? Vocês já sabem o processo de produção aqui do negócio. Temos analisa bem aqui, tirando foto, tá? Vou acelerar pra mim não ficar falando, tá? Só pra ir vendo mesmo a maquiagem, vou fazer uma maquiagem fofinha. Eu vou tentar, porque vocês sabem como eu sou, né? Mas eu vou tentar fazer uma maquiagem fofinha. Então, bora lá. Peguei aqui o meu necessário, que tá arrumada, que eu vou atender a cliente. Aí eu vou pegando aqui, colocando no lugar e fazendo a maquiagem. Então, vamos lá, iniciar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. Can I be with you? Baby, can I be with your eyes? I'm glad you were the same with my heart A little slow path, I'm good Belfort, Belfort Take off your shoes and stop in the beach Belfort, Belfort, 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바다 속은 얼마나 깊을까